Primeira coisa que eu faço na pintura é pintar o que está mais atrás, tá? Então, eu gosto de pintar as pétalas que estão lá atrás primeiro, para depois pintar as que estão mais próximas de mim. Eu vou pintar as folhas, ó, primeiro essa, depois essa. Só que tem uma coisa que é muito importante, anote aí, principalmente você que está começando. Se você é destra como eu, a sua mão, você precisa começar do lado contrário, porque você pode pôr a mão aqui onde está molhado e borrar a sua pintura. Agora, se você já tem o controle de não borrar, já sabe, já lembra que você não pode encostar aqui, então, você vai começar por aqui. Então, eu vou começar por aqui, mas para quem está começando, seria primeiro as pétalas que estão lá, depois vinha para as folhas, depois terminava as pétalas aqui, vai entrando até chegar no centro, tá? e aí eu vou fazer isso aí e lá? E aí E aí